Olá, pessoal. Na aula de hoje, a gente vai finalmente fazer alguma programação no MATLAB e testar o que a gente viu na última aula, tá? Então, esse código aqui, pessoal, que está quase todo pronto, vocês só precisam completar algumas partes. Ele resolve a equação de convecção linear ou de advecção linear no domínio unidimensional usando um método de discretização no espaço, baseado em diferenças finitas, mas ele é um método genérico, né, de primeira ou segunda ordem no espaço, ok? E ele assume condição de contorno periódica. Ou seja, as fronteiras esquerda e direita do domínio estão conectadas uma na outra, tá? Essa é a rotina principal, né, como vocês podem ver aqui pelo nome dela. E tem outras duas rotinas externas que a gente precisa usar. Então, quais são os parâmetros principais que a gente pode mexer aqui? Pode mexer na velocidade de propagação, Pode mexer no valor daquele parâmetro beta, né, e eu estou pensando nessa fórmula aqui, ó. Tá ok? Então, se o beta é igual a zero, a gente está usando uma diferença centrada, né? Se o beta é igual a 1, ela vai ser upwind, quer dizer, assumindo que o A é positivo, né, e se o beta for menos 1, ele vai ser o downwind clássico, né? Se você coloca qualquer coisa acima de zero, ele já vai ser um pouco upwind, né, se você coloca qualquer coisa menor que zero, ele já vai ser um pouco downwind. O que mais que a gente escolhe? A gente pode fazer definição da nossa malha unidimensional, né? Aqui a gente define as fronteiras esquerda e direita, tá? Que eu estou deixando no domínio unitário, por exemplo. Aqui a gente coloca o número de pontos de malha, incluindo início e fim, né? Então, por exemplo, se eu quisesse uma malha que tivesse 50 elementos, eu colocaria aqui 51, tá? Mas, na prática, não vai fazer muita diferença isso, né? E, no caso da condição de contorno periódico, pessoal, a forma como eu implementei aqui é a seguinte, que o primeiro ponto de malha, né, quer dizer, o ponto número 1 aqui, ele equivale ao último ponto da malha, ou seja, nesse caso, o ponto 51, tá? Então, eles têm que ter exatamente a mesma solução. Então, essa é uma forma que eu implementei, tá? E aqui ele já calcula o espaçamento de malha, né? Que é assumido constante, seria o delta x, que eu chamo de h, né? Então, ele está pegando a distância do início ao fim do domínio e dividindo pelo número de elementos, né? Como se fosse a distância entre pontos consecutivos, tá ok? Essa função do MATLAB, acredito que vocês conheçam ela, ela vai criar um vetor, né, um vetor linha, cujos valores começam em xl, terminam em xr e tem n pontos de valores, né? Então, o primeiro é o xl e o 51 vai ser o xr, tá? Finalmente, você pode escolher os limites de integração no tempo, né? Então, você está começando no instante inicial que eu estou chamando de 0 e estou terminando no instante final que eu estou chamando de 2, tá? Aqui você escolhe opções de pós-processamento. O que significa isso? Nessa primeira, você escolhe se você quer ver uma animação ao longo da simulação ou se você quer ver só o resultado final. Então, por enquanto, vamos botar só o resultado final. Aqui é aproximadamente o delta t entre as animações que serão plotadas se você tivesse escolhido uma aqui em cima, tá? Então, você pode colocar, diminuir isso aqui se você quiser, né? Mais frames ali na sua animação. Pode aumentar se quiser menos frames. Aqui é um cálculo que ele faz também, né? Para descobrir o número de plots que você vai ter na animação. De novo, isso só serve se aqui tiver marcado 1, tá? E aqui, ó, você escolhe se você quer ou não plotar a condição inicial separadamente, né? Num gráfico independente, tá? No começo da simulação. Eu vou colocar 0 porque não interessa. Porque eu vou mostrar para vocês aqui. Bom, isso aqui são os limites, né? Minimo e máximo verticais dos plots que são gerados nas animações, tá? Então, eu vou deixar esse valor aqui porque eu já estou pensando em uma determinada condição inicial que eu já vou mostrar para vocês. Então, isso aqui vai ser suficiente para mostrar a solução ao longo de toda a simulação. Então, muito bem. Então, agora já começa a parte que interessa. A primeira coisa é prescrever a condição inicial, tá? Então, a nossa solução, pessoal, em geral, ela vai ser descrita por um vetor coluna usão, tá? Que vai ter, né, entradas, linhas e uma coluna, tá? Então, eu começo alocando ele para ser 0 aqui. E, na verdade, a condição inicial dele eu estou chamando de U e NI, tá? E eu vou começar preenchendo esses valores, né? Onde cada J aqui, cada índice dele, diz respeito a uma posição em X correspondente, né? Que eu obtenho lá da malha. E aí, eu vou preencher esse vetor com a função da condição inicial que vem da rotina externa, tá? Que é essa rotina aqui, Initial or Exact. E ela tem como argumento X e T. Então, na verdade, essa rotina externa, ela serve para duas coisas, tá, pessoal? Você pode usar ela no tempo T igual a 0 para saber a condição inicial. E você pode calcular ela também num tempo T qualquer, que ele vai te dar o valor da solução exata, tá? Porque essa rotina assume a advecção linear, né? Então, a solução exata é apenas uma translação da condição inicial, tá? Então, para preencher aqui a condição inicial, eu estou usando o valor de T como sendo T e NI, tá? Para todos os pontos J que ele vai varrer aqui. Ou seja, T e NI é 0, né? Que tinha lá em cima. Agora, esse... O valor de X, ele vai variar para cada J, né? Esse X aqui, ó, como argumento da função externa, ele vai variar para cada J. E ele está puxando o valor de X desse vetor X no plural, né? Então, lembrando aqui como que eu defini ele, né? Aqui, ó, eu usei esse link space, que é uma função do March Lab, que vai criar um vetor de pontos, né? Iniciando nesse, terminando nesse, tendo um total de NPTS valores, tá? Então, essa... Aqui estão as coordenadas dos meus nós da malha. Então, eu estou pegando eles e estou calculando a condição inicial neles, tá? Preenchendo o meu vetor, usando NI. Vamos dar uma olhada quem que é essa função aqui. Ela recebe como variáveis globais o valor da velocidade de propagação e o valor das fronteiras do domínio, na esquerda e na direita. Essa condição inicial é bem simples, né? Do tipo de uma onda comum. E o que eu estou permitindo aqui para o usuário alterar é esse n, né? Que seria o número de ciclos completos que você teria dentro do domínio, tá? Na sua condição inicial. Então, a partir desse n, eu consigo calcular o número de onda usando essa fórmula aqui, tá? Então, veja bem. Se eu calcular desse jeito, é porque na minha fórmula de onda, né? Quando o meu x variar ao longo do domínio inteiro, do xL até o xR, o produto K vezes esse delta x vai variar de 2π vezes n, que é o número de ciclos que eu quero, tá? Essa que é a minha ideia. Por isso que eu estou definindo o K desse jeito, porque se você pega o comprimento total do domínio e multiplica pelo K, você vai obter n vezes 2π. E o ω, né? Lembrando que você quer uma função que lhe dê a solução exata também, se você for calcular em um T qualquer, o ω eu tenho, portanto, que obter lá da fórmula exata, né? Da relação de dispersão clássica para a equação de convecção. Então, ω é igual a A vezes K. O A é dado e o K eu acabei de calcular. Tá ok? Então, pronto. Essa é a nossa fórmula, né? Não tem nada de mais nela. Então, volta lá para o meio. Ok. Então, calculei a condição inicial desse jeito, né? E agora, pessoal, eu vou calcular uma solução exata também, tá? Para o tempo ter igual a zero. Eu estou fazendo isso nessa porção aqui para a condição inicial. No caso da pessoa quiser plotar a condição inicial separadamente, ela vai apenas conferir se o cálculo da solução exata no tempo inicial corresponde ao que a gente implementou aqui para o INI. Então, é só isso que eu estou fazendo aqui. Para calcular esse vetor de solução exata, né? Em diferentes Js, eu vou criar uma malha como se fosse mais fina, tá? Mais refinada. Então, eu vou pegar, fazer maiúsculo, NPTS maiúsculo, vou dizer que é 10 vezes o número de pontos da malha original. Então, eu vou dizer aqui o U exato, né? Eu vou popular de zeros para iniciar. E aí, eu uso aquele INSPACE de novo, tá vendo? Só que agora, com NPTS maiúsculo. E aqui, os X plural maiúsculo também, né? Então, vamos lá. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que popular agora esse vetor, né? O exato, em todos os Js dessa malha mais refinada, tá? E calcular ele no tempo TIN. Então, eu uso a mesma função de antes, né? Função externa, calculada num conjunto diferente de X e no mesmo tempo T inicial. E aí, eu mando plotar, ó, um X minúsculo com o INI que eu tinha calculado antes. Mando plotar com bolinha aberta, ligada por traço pontilhado. E eu mando plotar no mesmo gráfico o X maiúsculo, né? Que é a malha mais fina com o U exato, ilustrado por uma linha contínua. Eu mando ele colocar legenda e tal, né? Um grid no plot também e para plotar imediatamente. Ok? Então, só para familiarizar vocês como que eu estou fazendo essa comparação com o exato, tá? Então, vamos para frente. Aqui, pessoal, já está indo para a parte final do código, né? Onde eu faço a marcha temporal através daquela caixa preta do MATLAB que é o ODE45, como mencionei na aula anterior. E, depois dessa marcha no tempo, tá? Eu tenho simplesmente uma avaliação do meu erro numérico, tá? Através da chamada norma L infinito, tá? Vocês já viram norma L1, norma L2, né? A norma L infinito, ela também é comum no CFD e ela basicamente mede a distância, né? Ou a diferença em módulo entre a sua solução numérica e a solução exata no pior ponto possível, tá? Então, ela vai medir essa diferença entre a numérica e a exata em todos os pontos da malha, calcular o valor absoluto, né? De todas essas diferenças e pegar a maior delas, tá? Então, ela vai te dar o maior dos erros em termos de distância. Então, como é que eu faço isso? Quando eu chego aqui nessa seção, eu já tenho calculado a solução final, tá? Que é esse U final aqui. E aí, eu vou calcular agora o que eu chamo de U de referência, tá? Que nada mais é do que a solução exata nesse instante. Então, eu calculo na mesma malha, né? Onde eu calculei a solução U final, chamo minha rotina externa, só que agora eu vou calcular num instante T igual a T final, né? Porque eu vou comparar com o U final da integração. E aí, muito bem. O que eu preciso agora é subtrair o de referência do U final, né? Ponto a ponto, pegar o valor absoluto e guardar o maior deles. Então, eu começo dizendo que o meu erro na norma L infinito é zero. E aí, eu vou varrendo ponto a ponto da minha malha, tá? Calculando esse delta U no ponto J. E aí, eu vou atualizando o valor do meu erro L infinito, tá? Vou sempre atribuir que ele seja o valor máximo entre o módulo desse delta UJ e o valor do erro L infinito no ponto J anterior, né? Que ele tinha calculado. Isso vai garantir que ao final da minha varredura o meu erro L infinito seja o pior das... a maior das diferenças em módulo, tá? E aí, ele vai escrever no output do MATLAB lá o valor desse meu erro L infinito com nove casos decimais. Então, ao final da simulação, você já tem a estimativa do erro, né? E na tarefinha que tem associado a esse exercício, vocês vão ter que calcular um gráfico sobre o decaimento desse erro via refinamento de malha, tá? Mas a gente chega lá. Deixa eu explicar pra vocês agora de que se trata essa parte da integração, tá? A primeira aqui, quando a gente entra, eu tô só setando as opções para o ODE 45, tá? Não precisa se preocupar com isso agora. Eu tô basicamente pedindo aqui que a precisão de integração temporal seja bem rígida, né? Ou seja, o erro numérico que a gente vai observar basicamente vai ser o erro da discretização espacial, tá? Porque o erro temporal vai estar muito baixo, ok? Então, muito bem. Aqui, quando chega na integração em si, eu quebro em duas opções. Ou o caso em que eu vou olhar apenas o resultado final, ele vai plotar apenas o resultado final, né? Que é o que eu escolhi por enquanto. E o segundo caso é o plot da animação, tá? Então, vamos ver esse caso aqui do resultado final apenas. O ODE 45 você escreve desse jeito. Como saída, ele sai um vetor de instantes no tempo, tá? TS plural aqui. E um vetor que vai ter a solução U em cada um dos instantes de tempo que vai ter na saída aqui. Acho que vocês são familiarizados com o ODE 45 já, né? Mas, de qualquer forma, o que tem que ter cuidado é o seguinte, esse vetor US quando eu entro ele aqui como uma condição inicial para a integração, ele tem que ser um vetor coluna, tá? E dentro do da função dinâmica do ODE 45 a gente vai ter que trabalhar com ele como se fosse um vetor coluna também. Só que na saída dele como esse vetor de instantes no tempo, né? Que vai do tempo inicial até o tempo final é um vetor coluna ele acaba colocando a saída do US como sendo uma matriz onde cada linha corresponde a um instante no tempo da mesma linha, né? Ou seja, a minha solução aqui passa a ser vetores linhas, né? Ao invés de um vetor coluna. Então, é só esse cuidado que a gente tem que ter, tá? Então, os argumentos do ODE 45 é eu especifico quem é a minha função que tem a dinâmica, né? Que a gente já vai ver ela. Eu tenho que colocar um vetor que tem o instante inicial do tempo de integração e o instante final. Depois eu passo a condição inicial, né? Que é um vetor coluna. E finalmente eu passo as opções de integração que eu já defini aqui. Essa linha vai fazer toda a integração temporal pra gente, tá? Até o tempo final. E aí, a solução final da integração que interessa a gente vai ser a última linha desse cara aqui. Lembrando que ele vem na forma de vetor linha e a gente pode transpor ele, né? Pra ter o formato tradicional que a gente tá trabalhando. Igualmente, o tempo final da integração a gente já sabe ele aqui, né? Mas ele vai ser repetido como a última entrada desse vetor coluna aqui. Então, eu pego ele de lá, ó, só pra confirmar. E aí, o meu u final da integração ele vai ser a última linha desse cara, né? Então, tô pegando a última linha dele e tô dizendo que eu quero todas as colunas dessa última linha. Então, da forma como tá aqui ele tá um vetor linha mas vocês vão ver que na verdade não vai ter problema quando a gente for plotar. Então, muito bem. O plot é semelhante àquele que a gente fez antes. Então, eu tenho o x e o u final, né? Como a solução numérica eu tô plotando com bolinha aberta ligada por tracejado e ele vai ser comparado com a solução exata ó, que é calculada numa malha mais fina, né? Com o número de pontos dez vezes maior e ele é calculado no tempo igual a t final. Então, eu ploto ela como uma curva contínua. Essa parte aqui, pessoal eu já poderia mostrar pra vocês o resultado só que eu ainda tenho que adaptar a parte que tá incompleta que é dentro da função dinâmica, tá? Então, antes de ir pra função dinâmica eu vou mostrar pra vocês como que eu faço a parte das animações, tá? Na verdade, eu faço assim, ó eu crio um vetor de tempos intermediários pra particionar o meu intervalo de integração completo, tá? Então, pra isso eu uso a função link space e eu digo que eu quero que esse meu vetor aqui comece no TNI termine no T final e tenha um número de pontos que é NP mais um onde NP vocês devem estar lembrados lá no começo da rotina é o número de plots aproximadamente que ele calcula, né? Pra você ter aquela taxa de frames que é escolhida lá. Basicamente, o que que eu faço? Eu faço uma integração semelhante àquela que eu fiz, né? Anteriormente mostrei pra vocês já completa pra cada intervalo entre cada uma das entradas consecutivas desse vetor TPS, tá? Então, a primeira faixa de integração vai ser do TNI até o TNI mais um delta T tal que esse delta T vezes NP dê essa distância entre o T final e o TNI tá mais ou menos claro, pessoal? Acho que tá, né? E aí ao fim de cada faixa de integração desse eu integrei ele ao longo de um frame da minha animação e aí eu já mando plotar o resultado pra aquele frame tá? Bem simples, na verdade. Eu tenho que colocar um comando aqui pro MATLAB fazer um pause no caso aqui de um décimo de segundo entre os plots porque senão dependendo do computador ele vai querer plotar praticamente tudo ao mesmo tempo e você não vai conseguir ver nada, tá? O que que eu mudei aqui? Aqui eu não mudei nada na saída, né? Aí pros argumentos do AD45 a única diferença vai ser o meu vetor de instante inicial e instante final de integração. No caso, ó como eu tô variando os frames aqui eu vou dizer que o meu instante inicial vem lá do TPS, né? Índice J e o instante final vai ser o TPS J mais um. No último frame o meu instante final vai ser NP mais um que é o último cara, né? Da minha integração vai ser o próprio TFIN pra cada final de frame olha só eu tô temporariamente dizendo que o meu T final é o último instante daquele frame, né? Que ele vai vir aqui vai ser a última linha desse vetor coluna e a minha solução U final que eu tô chamando temporariamente aqui também vai vir da última linha dessa matriz aqui de U ok? E aí eu vou pegar calcular a solução exata naquele instante, né? Que eu chamei de TFIN e eu vou plotar e comparar ela com o meu UFIN tá? Que foi o final daquele frame e aí antes dele ir pro próximo frame o que eu tenho que fazer? Eu vou dizer que o meu U inicial é igual ao final o final no caso aqui é o U do final desse frame e atribuindo ele ao U inicial vai fazer com que no próximo frame ele use como condição inicial a solução do frame final tá ok? Então acho que tá bem claro, né pessoal? não tem muito mistério aqui não vamos lá olhar então a nossa função dinâmica da ODE45 é esse que eu chamo de DUDT deixa eu abrir lá então basicamente o que a gente tem que fazer aqui dentro dessa função dinâmica já devem ter usado o ODE45, né? Basicamente o U ele é um vetor coluna um número de entradas lá e você tem que calcular dentro dessa rotina dinâmica um vetor valor de mesmo tamanho que vai te dar o DUDT referente a cada uma das linhas da sua entrada tá? Então o que é que eu preciso calcular aqui dentro dessa rotina? O valor do DUDT para cada ponto da malha e para isso eu vou usar o meu esquema de diferenças finitas ok? Então eu estou chamando esse vetor DUDT na verdade o DOT porque DUDT é o nome da rotina aqui eu posso acessar como variáveis globais a velocidade de convecção o número de pontos da malha tamanho do meu espaçamento entre dois pontos consecutivos da malha e o valor da minha variável beta do upwind tá? Então eu posso acessar tudo isso se eu quiser então eu começo pessoal gerando o meu vetor DUDT né? Cheio de zero só para pre-olocar ele por uma questão de eficiência computacional aí agora eu vou calcular o DUDT para todos os pontos internos da malha tá? E finalmente depois eu vou calcular esse DUDT nas bordas tá? que é onde a gente tem condição de controle periódica a fórmula que vocês vão ter que colocar aqui é essa daqui ó tá? A genérica do beta né? Mas eu vou implementar aqui para não ficar muito fácil para vocês também né? Para não ter graça para vocês desistirem do item a fórmula sem o beta tá? Da diferença centrada então quem que é o meu DUDT no ponto J tá? Que eu estou aqui no ponto J ó primeiro dos pontos internos tá? Vai ser o usão de J mais um né? Menos o usão de J menos um Lembrando pessoal que o usão ele pega daqui ó que é quem? A solução instantânea para cada passo da integração temporal tá? Então o meu DUDT em um determinado instante eu calculo com função do U naquele mesmo instante tá? É isso que essa ODA45 subentende aí você vai dizer ah professor você colocou delta U aí mas falta dividir por delta X né? e é isso que eu faço depois aqui ó eu pego o meu o DOT né? que tinha só aquela diferença e estou dividindo ele por 2H tá? E por que que tem esse menos A multiplicando o vetor como um todo? Porque se vocês lembram da EDP eu tenho que o DU DT na verdade né? ele é menos A vezes DU DX estão lembrados na equação de convecção linear então por isso que eu multiplico aqui então essas constantes né? que eu divido e multiplico eu coloco ao final porque ele multiplica todo o vetor tá? e aqui dentro do loop eu coloco só a parte diferenças né? para simplificar a notação então muito bem o que que eu preciso fazer agora? condições de contorno ou seja da forma como eu implementei o ODA45 eu preciso fornecer para ele uma expressão para o DU DT para o primeiro ponto da malha e para o último ponto da malha tá? na verdade pessoal como eu já mencionei antes esses dois pontos equivalem fisicamente a um mesmo ponto né? que é o ponto de contato entre as duas fronteiras né? então eu ficar integrando os dois é meio redundante né? só precisaria integrar um mas fica com um exercício interessante para vocês aí então o que é que eu preciso fazer? primeiro eu estou considero que eu estou no ponto J igual a um na fronteira esquerda então eu vou copiar a minha expressão aqui para cá né? e eu acho que está tudo bem porém não está pelo seguinte nesse ponto J igual a um quando ele for calcular o J menos um vai dar o Zão índice zero né? que na verdade não existe na verdade então vai dar erro ou seja o que eu tenho que fazer aqui? eu tenho que lembrar que o meu J igual a um ele é equivalente ao último J né? ao J NPTS então nesse caso eu posso já trocar esse cara pelo NPTS está entendendo aí o que eu fiz? quando o meu esquema tenta buscar o ponto de índice zero eu digo para ele olha ao invés de pegar o zero pega o N menos um o NPTS menos um né? porque é o penúltimo ponto da malha e aí agora eu vou agora eu vou para o último ponto tá? eu vou fazer algo semelhante quando eu tiver no J igual a NPTS vai acontecer um problema aqui ó no cálculo do J mais um por quê? porque o usão ele só tem NPTS em entradas então ele vai dar um erro se ele tentar achar o NPTS mais um então o que eu tenho que dizer para ele? olha ao invés de você ir no NPTS mais um você vai no um mais um porque o NPTS ele é equivalente ao primeiro ponto da minha malha tá ok? esse aqui não vai dar problema né? então muito bem isso aqui permanece né? por razões óbvias e está tudo pronto então vou salvar vou voltar lá para o main e vou mandar rodar lembrando que eu escolhi esses parâmetros né? 50 espaços de malha delta x e eu pedi a integração de 0 a 2 é plotando só o resultado final então vou apertar F5 aqui e ele vai rodar ó funcionou então ele já me mostrou ó a solução o tempo t igual a 2 como eu pedi e ele está mostrando ó a linha vermelha né? que é a solução exata comparada com essa linha pontilhada né? com as bolinhas que é a solução numérica essas bolinhas correspondem aos pontos da minha malha discreta tá? a primeira coisa que a gente percebe é que a nossa condição inicial parece que está correta né? lembra que eu tinha pedido dois ciclos inteiros para caber nesse domínio né? então eu tenho um lambda aqui e outro lambda aqui tá? a próxima coisa é que o nosso erro foi apenas de dispersão né? a magnitude da onda os picos e vales você percebe que eles estão inalterados com relação a condição exata né? porém a posição da onda está diferente ou seja aparentemente ela se propagou com uma velocidade menor do que ela deveria né? ah professor mas não está aqui o beta igual a 0.1 ou seja ele não está a point e deveria ter uma difusão né? na verdade ainda não porque lá no meu DUDT eu não implementei essa fórmula completa do a point tá entendendo? então na verdade ele está meio que desconsiderando aquele beta que eu coloco aqui no começo tá? então é vocês que vão ter que ajustar isso aqui para usar essa fórmula ok? ao invés da fórmula que eu usei então muito bem eu quero mostrar para vocês agora a questão da animação tá? então bastaria eu colocar aqui e mandar rodar então olha só o que está acontecendo com a nossa solução ela começa né? se seguindo certinho mas com o passar do tempo a gente vê o efeito erro de dispersão né? então a gente vê realmente que a solução numérica está andando mais devagar do que ela deveria ah e se eu colocasse uma malha mais grossa né? se tivesse 20 elementos por exemplo uma malha mais grossa o erro numérico fica maior né? vamos ver se a gente observa isso ó então acho que já deu para perceber né? que a dispersão está bem mais intensa a onda agora está se mexendo bem mais lenta do que ela deveria tá? então pessoal é vocês eu fiz um arquivo txt junto com a pasta desse exercício que ele tem aqui dizendo o que eu espero que vocês façam né? obviamente além dessa implementação né? do dut né? o que eu estou esperando que vocês testem aí do programa? bom primeiro testar o efeito do parâmetro upwind beta né? então sugiro depois de implementar no dut vocês testem o igual a zero né? para ver o que acontece testem um pouquinho maior que zero um pouquinho menor que zero né? quando ele estiver igual a 1 que é o upwind clássico quando ele estiver igual a menos 1 que é o downwind clássico quando ele for maior que 1 ou menor que menos 1 o que acontece né? todos esses casos então no na resolução do exercício vocês podem colocar né? no pdf lá algumas imagens dessa simulação com breves explicações do que que era esperado e que de fato você observou na imagem né? então algumas perguntas aqui ó é verdade que sempre se observa dispersão e difusão independente do beta? o que que vocês acham? o que que a teoria diz? o que que vocês observaram? teste 3 malhas diferentes e observe a precisão delas na solução gráfica então eu meio que já mostrei duas né? eu deixei uma malha mais grossa vocês viram que o erro piorou bastante né? então vocês podem fazer isso fazer esse teste com um beta diferente de zero porque o que eu mostrei tem um beta igual a zero né? na verdade o beta não foi implementado finalmente peço que vocês façam uma determinada simulação várias vezes com malhas sucessivamente mais refinadas tá? então um total de 12 simulações 12 malhas tá? e aí você vai tabelar o valor do erro L infinito pra cada uma dessas malhas eu até esqueci de mostrar então aqui no matilário quando ele termina de rodar ó ele fala quanto que foi que deu o erro L infinito né? comparado com a solução exata tá? esse último você vê que deu bem maior por quê? porque eu peguei uma malha mais grossa tá entendendo? então nessa tarefa vocês vão rodar malhas até malhas bem finas e vocês vão ver o decaimento desse erro no L infinito e vão gerar um gráfico log log tá? vocês vão fazer isso pra beta igual a zero e depois vão fazer a mesma coisa pra beta igual a 0.1 que é levemente upwind né? e aí vocês vão fazer esse gráfico do decaimento do erro que é o que está pedido aqui no último item né? e como esse gráfico se relaciona com ordem de precisão tá bom? então é isso pessoal esse é o essa é a tarefa dessa aula então vou deixar as rotinas matiladas pra vocês na pasta do drive porém com aquela parte da dinâmica incompleta né? pra vocês completarem com a fórmula do beta e fazerem todos esses testes e aí é o seguinte pessoal na próxima aula eu já vou começar o tratamento de termos difusivos no contexto de diferenças finitas tá? o que eu pretendo fazer na próxima aula é só ver parte talvez metade daquele capítulo e passar pra vocês uma tarefinha matlab também relacionada a ele tá? mas vai ser mais simples a tarefinha vai ser de plotar uns gráficos vai analisar tá? não vai ter implementação em si de código então eu vou pedir pra vocês o seguinte vocês podem ir adiantando esse exercício que eu expliquei hoje do matlab mas no pdf de vocês vocês podem incluir o exercício da aula que vem já tá? de forma que todos os exercícios dessa semana estejam em um único pdf né? que as duplas vão fazer tá ok? então é isso pela aula de hoje é só até a próxima tchau 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 tchau